A viagem de Wellington Dias tem como objetivo conseguir recursos de investidores estrangeiros para o Estado. Nas quase duas semanas que o governador passará nos Estados Unidos, o Piauí será comandado pela primeira vez na história por uma mulher. A vice-governadora Margarete Coelho será a chefe do Poder Executivo do Estado até o dia 5 de agosto. Esse é o momento de luta das mulheres. As mulheres lutaram muito, primeiro para ser eleitoras, depois para poderem se candidatar. E agora a nossa luta é por nos elegermos. Então o momento que uma se elege e que chega a esse posto realmente é um momento de congratulação. Mas é para mim, especialmente, particularmente, um momento de muita responsabilidade. Durante o período que passará à frente do Carnac, Margarete diz que vai dar prosseguimento ao trabalho que já vem sendo realizado por Wellington Dias. A agenda da governadora em exercício começa já nesse final de semana, com reuniões e inaugurações no litoral piauiense. No próximo dia 30, a governadora Margarete Coelho tem uma reunião pré-agendada, juntamente com os outros oito governadores do Nordeste, com a presidente Dilma Rousseff, lá em Brasília. Na pauta da reunião está a reivindicação de mais investimentos para o Piauí. É uma retomada, é um momento, um esforço de todos os governadores para que essa crise se abrevie e que todos saiam melhores dela do que entraram.